A partir da próxima segunda-feira, dia 18, os usuários do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora poderão se cadastrar para receber o bilhete único, que permitirá a integração entre dois ônibus pagando menos que duas tarifas. Essa primeira etapa é presencial, das 8 horas da manhã às 18 horas. No momento do cadastro, o cidadão será informado sobre o dia em que poderá buscar o seu cartão. Algumas linhas estarão liberadas para utilização do cartão bilhete único a partir do dia 22 de agosto e todo o sistema de bilhetagem eletrônica será alterado gradativamente. A integração deverá ser feita em até uma hora e meia com origem e destino distintos, ou seja, não será permitido ir ao centro e depois retornar para a mesma região usando o sistema. Todas as linhas da cidade serão contempladas com o bilhete único. As melhorias, como renovação e ampliação de acessibilidade da frota, internet gratuita, entre outras medidas, não impactam na tarifa. O bilhete único é uma oportunidade para os passageiros, os usuários do transporte coletivo que pegam duas conduções para fazer um deslocamento, por exemplo, de norte a sul do município de Juiz de Fora, eles vão poder pagar menos do que duas passagens para fazer esse deslocamento. Então, na segunda-feira, nós iremos iniciar o cadastramento. No dia 15, nós vamos ter um site, 15 de agosto, bilheteúnico.jf.com.br para poder também dar mais informações e também poder fazer o cadastramento em relação ao bilhete único. No dia 22 de agosto, começa a operar o bilhete único. Isto é uma grande melhoria no transporte coletivo que nós estamos trazendo para Juiz de Fora, através do Urbano, que é a licitação que aconteceu, em que nós vamos ter Wi-Fi gratuito, nós vamos ter elevadores para as pessoas com deficiência nos ônibus da cidade, ônibus novos chegando a partir de agosto, uma reformulação da frota. Já em agosto, são mais de 100 ônibus, zero quilômetro, que vão estar operando em Juiz de Fora e também com o bilhete único que nós estamos anunciando hoje, o cadastramento a partir de segunda-feira que será realizado. Esta revolução, essa melhoria significativa do transporte coletivo da cidade também vai contar com o micro-ônibus. No alto do bairro Dom Bosco, já irá iniciar o micro-ônibus já no final do mês de agosto, atendendo o alto Dom Bosco e também o bairro Laranjeiras. Durante 12 meses, as empresas, os consórcios, terão a obrigação também de colocar micro-ônibus no alto do bairro Grâmbere, no alto do bairro Filgueiras, para atender também aquelas comunidades. E nesse sentido, nós estamos fazendo essa melhoria significativa do transporte coletivo de Juiz de Fora.